Oh, vai começar um trivia, velho, que da hora, peraí Eita, o jackpot da trivia tá grande, hein, do X-Trivia, vamos ver Será que vai ser muito difícil Qual dos seguintes não é um major sport cricket? Tá, nossa, não vai dar tempo de traduzir não Mas perguntou qual desses esportes não é, não é tipo top nos Estados Unidos Beleza, acertamos o primeiro Cricket não é um esporte nos Estados Unidos Assim, um esporte muito forte nos Estados Unidos Ah, mano, e é tipo assim, você tem que acertar o que a maioria vota Caraca Caralho, então a maioria vai num voto Nossa, vale muito dinheiro isso aqui, vamos concentrar Eu vou começar as vezes, eu vou tentar try to get points, assist, rebounds, steals Rebounds, é... Boxing out, né, manter o cara fora do garrafão assim É uma técnica importante quando você quer o quê? Pontos, assistências ou roubadas de bola Ou rebotes Eu marquei rebotes, acertei Vambora Tamo como? Mandando bem no trivia E já vai eliminar uma galera Tipo assim, tá todo mundo jogando ao mesmo tempo, tá ligado? E quem responde as perguntas menos votadas pela galera é eliminado Então você tem que fazer o seu voto E você tem que estar do lado da maioria E pelo que eu entendi Nós temos duas perguntas já, velho Eliminou mais mil pessoas, mano Finalzinho que vai ficar difícil, mano Qual dos filmes... Grossed the most money Avatar... É, Avatar é o que... Mais dinheiro Avatar, velho Qual dos filmes a seguir... Grossed O que será Grossed? Será que gastou? Ou será que usou mais dinheiro? Acertei mais um, beleza A Batara ali, ó, apareceu Olha, no telão da cidade fica passando também, mano Uh, vai eliminar uma galera agora Vai eliminar uma galera agora Eliminou 4 mil pessoas, moleque Vambora Já precisou ganhar isso aqui, mano 300 mil VC NBA Basketball Court Qual o comprimento de uma quadra de basquete? Eu vou chutar que é 88 Errei Eu não sei, velho Por que tá em pés? Ah, fui eliminado, mano Porra, jamais eu sabia que tinha 94 pés Uma quadra de basquete, velho Ah, que tristeza 120 pés era muito 60 era pouco Tava entre 88 e 94, mano Nossa, eliminou muita gente Quer ver, ó Nossa, eu não tinha como imaginar, velho Que era 94 pés, mano Olha, sobrou 3 mil pessoas, velho Fazendo o trivia Eu continuo no jogo ou fui eliminado, será? Los Angeles, Los Angeles... Ah, eu fui eliminado, mano Pô, então eu não quero mais eliminar Não quero mais assistir, não Ah, não dá Tem que assistir até o final, velho Olha, a pergunta era mó fácil, mano O Lakers é de qual cidade? Ah, de Minneapolis Eu teria errado Eu ia jogar Los Angeles Tem que concentrar Porque a gente tem que... Opa Quase errei Mas deu bom Beleza 350 pontinhos Eu tenho só que acertar a direção do analógico Nesse aqui, ó Se você erra Você perde tempo Ó, já mandei 3 estrelas já Numa só, filho Vou fazer esse da escadinha aqui Acho que esse aqui eu nunca fiz, velho Cadê só? Tranquilo Treininho tranquilo esse aqui Treininho tranquilo, moleque Mandar mais uma dessa aqui Já baixa 3 estrelinhas Vai, 3, 2, 1 e vamos Uh, uh 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 Oh, deu 2 estrelas só? Sério? Caralho, eu gostei não Ah, não, deu 3 estrelas Tá suado 350 pontinhos Então, very good Very nice Bom, falta Cara, falta um treino do Acrobat Eu vou fazer E acho que depois eu vou fazer Eu não sei se eu faço o Difficult Shots Ou o Mid Range Dead Eye Ó Ih Aí foi seco, hein Nossa, tomei um tocão Você não é o marcador que eu gosto, normal Gosto do marcador que deixa eu fazer os pontos, caralho E no começo eu tava achando mais fácil Quando era mais da lateralzinha assim Mas agora eu acho mais fácil Quando é mais aqui da diagonal, velho Tamo, tamo junto, moleque Beleza, mano Batei uma primeira estrelinha pelo menos aí Bronzezinho no Acrobat, brother Tá, vou ter que ficar mais paradinho Pra não ter esses erros bestas Peraí Beleza Isso que é embaçado, mano Aí, ó Eu não ganho ponto, velho Porque eu não acerto os bagulhinhos Eu não faço o Green de D-Shot, velho Isso que é embaçadíssimo Acertei mais um Agora, mas agora lascou, velho Péssima Tem algum segredo pra eu acertar os... Os... O problema pode ser seu arremesso Testa outros arremessos Bom, vou testar com o... Com o Ride Stick pra cima, velho Ah, olha o Ride Stick pra cima Ele acerta mais, hein Hum, aí foi bom Olha, não vai nem a pau Fora que é foda, mano Porque de arremesso eu não consigo ir Green, mano Mas nem que me paguem Muito, muito dinheiro por isso Olha, não vai, mano Reparamos agora que o seu personagem tem dois efeitos Arremesso difícil e velocidade É, sim Mexer no painelzinho de movimento, né Mas vocês acham que isso... Porque, tipo Eu fui mexer, velho E aí vários bagulhos Eu não consigo nem mexer Porque... Olha, eu acertei um Green, velho Contestado Vai entender Olha aí, mano Outro Ah, se eu pegar mais e acertar Green, filho Aí não tem mais erro Pita Ai, moleque Agora vai ser foda Eita, que a marcação aqui tá pesada Em cima de mim, hein Nossa, o Harden veio com tudo ali, velho Pode parecer um touro pra cima de mim Pode vir Ah, não Ah, velho Nossa, como eu odeio, mano Quando eu erro uns bagulhos toscos desse Minha, olha a velocidade do Harden Vamos lá, vamos lá com calma Porque eu quero fazer uma latinha A hoje Vai Vem Vem Não, de novo na quadra do Chicago Bulls Vocês perceberam? Ah, mano Não, eu não vou conseguir passar do neném Deu pra perceber isso já Tentar ganhar um pouco mais de espaço e... Boa Pelo menos um assist Nice Pela remessa Beleza Vamos fazer o arroz com feijão aqui, mano Vamos tá galantir a vitória Aí, vai segurar Se meu time não botar pressão, os caras não vão fazer nada Nossa, que aflição que me dá isso aqui, sério É isso que eu tô falando, mano Respeita Forçou mal ali demais, velho Fui escondendo direitinho Era pra gente agora que eu tava empatando esse jogo Vambora, vai Sabia Dei muito mole Eu sabia que tava enrolando muito ali dentro Tomei violação de 3 segundos Um zero tão besta, né, velho Caralho, mano Toma essa enterrada, amigão Vambora Vambora, 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 vai, vai, vai Nossa, que linda Ah, não fez Faltando 2 segundos Dá uma foto com o Hardy Oh, meu Deus Ainda sei se saudades do Pati ficar na pálida do NBA A gente sempre sente, né, mano Mas é da hora Eu gosto de quando vira NBA Assim, a gente pode testar uma build nova Um personagem novo Jogos diferentes e tal Acho que é o esquema Pode vir, pode vir, pode vir Vai Eu mandei Eu rotacionei o analógico Não era pra ele ter arremessado Não era pra ter arremessado, velho Pode vir Ai Toma esse É, o bom é que o Harden começa a arriscar muito Não perde, Davin Não perde, Davin Ah, mano Não tava lá Ele não ganhou No rebote, velho Tem chance Então vai Ah, garoto Vambora Nice play Nice play É isso que a gente quer Vambora Vambora, clã Cinco pontos de diferença Terceiro, quarto Dois minutos Dá pra virar ainda nesse quarto, velho Calma Botei uma pressãozinha na marcação Ele ia fazer Ah, professor E aí? O que eu faço? Eu ainda fui compensar a marcação do outro, amigo Balançar a tela pra ele um pouquinho Vai Não errou Ah, me tirou do jogo Eita Entrei numa situação boa Entrei numa situação muito boa Já mandei aquela assist Já Já cheguei mandando aquela Já o Barry Parker na enterrada, amigo Segura Segura essa enterrada, jovens Recua, recua, recua Recua aqui, ó Vamos aqui Vamos na marcação Opa, opa Ele vai errar Ah, mano Ele não erra, né, velho Vai, vai, vai Passou, passou, passou Passou, fiz o screen Vai Porra, Lavine Bugou, velho O Lavine ficou parado, mano Ah, que saco Pode vir Ah, forcei muito Sai daqui Vai dar violação Achei Livre, hein Ah, garoto Vambora Vambora Puxou a marcação Passamos pra um passo de 3 7, 8, 7, 7, velho É um rebotinho É um rebotinho É um rebotinho Pra gente passar na frente Da pontuação É agora Hum, tem que ser que o Harden Entregar essa Ah Beleza, deu bom Um ponto, um ponto 52 segundos Ai Meu Deus, velho Meu Deus, velho Que ponte aérea Tá livre Já dava um pouquinho Mais de tempo Ele abria pra jogar De 3 Mas tudo bem Vambora É agora Se o Harden parar Vou pra cima dele Quero nem saber É nóis É nóis É nóis Vambora 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 Capricha 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 Calmou 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 Não vamos acelerar essa jogada Mas tem que fazer, mano Segura Segura o patifão Garoto Vamos embora Vamos embora Moleque 6 segundos O lance livre Com um ponto na frente Meu filho Meu amigo Não Vamos dar uma Respeita Respeita, moleque Respeita, moleque Mano, é fazer e segurar, velho É fazer e segurar, irmão Alguém é Michael Harden Pelo amor de Deus Ele arriscou Ele arriscou, meu garoto Ele arriscou, meu garoto Nossa, velho Tá maluco Nossa, que partida, velho Você tá louco Mano, que partida, meus amigos Que partida desses Viva, jovens Nossa, até relaxou, velho Não passou nem um Nada Nem uma agulha pelo furico aqui Caralho Esse jogo foi bom demais, velho Você tá maluco, irmão Você tá maluco 7 mil pontos 7 mil pontos 1.016 de dinheiro Quantos fãs? 5 mil fãs O mínimo, né? Fério Eu nem acredito Que deu certo isso aqui, mano Eu nem acredito, meu parceiro Vamos até lá pro bairro Dar uma relaxada Dar uma treinada Porque essa aqui Foi muito bonita já Mas o que foi isso? Eu nem acredito